Uma vitória para o meio ambiente, o lixão de Sobradinho no polo de cinema deu lugar a um bosque de IPs. Olha que legal, depois de seis meses de limpeza, o local que antes era apenas para descarte de lixo, entulho, ficava jogado lá, agora é um lugar de plantas e mudas de árvores típicas do cerrado. O lixão de Sobradinho mudou de nome, agora se chama Bosque dos IPs. E dá para entender por quê. Em vez de entulho, mudas do cerrado. O espaço que funcionou para descarte de lixo e de entulho por mais de 20 anos foi revitalizado e reflorestado. Desmataram essa área aqui, mais de um hectare de terra. Para nós isso é um prejuízo imenso de um lixão em cima de nascentes de água. E nascentes essas que jogam as águas para a bacia do rio Maranhão e também vertem as suas águas para a bacia do ribeirão Sobradinho. No bosque serão plantadas 800 mudas de plantas típicas do cerrado, como IPs e cagaitas. Isso aqui é uma vitória enorme, não só para os ambientalistas, como para a sociedade, mas para o meio ambiente em si. Serve de exemplo para as outras administrações, porque aqui era um dos maiores lixões a céu aberto de Brasília, só perdia para a estrutural. E você chegar aqui hoje e ver mais de 500 pés de árvores nativas do cerrado plantadas aqui, enche até o coração. O trabalho para limpar toda essa área onde existia um lixão e que tem o tamanho de um campo de futebol começou há seis meses. Durante esse tempo foram retirados daqui mais de 5 mil toneladas de entulho. Depois que a área foi limpa, eles começaram a cuidar do solo, colocaram adubo, substratos para então iniciar esse processo de reflorestamento. Hoje, mais de 400 mudas já foram plantadas aqui no antigo lixão. Mas o que chama a atenção é que por mais que toda essa força-tarefa tenha sido feita, alguns moradores da região ainda insistem em jogar lixo por aqui. De acordo com o coordenador de desenvolvimento da administração de Sobradinho, serão colocados bloqueios ao longo da pista a fim de evitar que a área seja novamente degradada pelo acúmulo de lixo. Assim que nós terminarmos essa etapa, a gente vai começar a colocar em parceria com o DR, que ele cedeu para a gente, os guarde-reios para que fiquem na beira da pista, para que as pessoas não tenham acesso para fazer esse descarte. Então esse é um ponto que a gente vai chegar ainda. Além disso, estão sendo construídos em Sobradinho dois pontos de descarte de lixo. Fizeram aqui o plantio, acabou, mas está faltando divulgação de trabalho ambiental. Ó moradores, não joguem mais lixo aqui, temos um espaço, estamos construindo outro. Falta também divulgação, trabalho de educação ambiental, porque o meio ambiente é complicado. Você transformar um cidadão que já está com aquela maturidade já, que pode jogar lixo em qualquer lugar. Não, tem que trabalhar aos pouquinhos. A área de reflorestamento fica dentro do polo de cinema, um terreno com 14 mil hectares. A alguns quilômetros dali está o Galpão do Polo, que foi construído há mais de 30 anos para servir de estúdio e de locação para filmes. Mas o lugar está abandonado. Existiu uma briga muito grande em relação a que RA o polo pertencia. O polo pertence à RA de Sobradinho, RA5. Uma parte do polo de cinema, ele tinha sido doado, onde existe o galpão, a estrutura mesmo do polo de cinema, ele tinha sido cedido para a Secretaria de Cultura. Nós estamos nessa luta para tentar trazer de novo para a RA de Sobradinho, para que nós possamos fazer projetos. Já existe até o desenho de um projeto para que faça esse galpão, um galpão cultural, com vários restaurantes, enfim. Então o projeto já existe, a gente está em tramitação com os órgãos, dependendo do órgão, para que a gente possa dar iniciativa a esse projeto.